Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração O povo faz o caminho Salve simpatia! Rolé 40, 40 na rua! E estamos agora aqui no setor comercial sul Participando de uma caminhada com o Rolenberg Eu vou aproveitar para mostrar para vocês Uma das marcas registradas da campanha do Rolenberg Estou falando do bonecão do Rolenberg Até o conjunto nacional mostrando a reação das pessoas Me siga nessa Rolé 40, o 40 cobrindo a cidade Rolé 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Com o Rolenberg somos todos Brasília Eu estou aqui com a dona, como é que a senhora chama? Leny Estou com a dona Leny, a dona Leny já conhece o Rodrigo Conta pra gente, de onde a senhora conhece a dona Leny? A gente ficava na fila do cinema Pra pegar ingresso E ele morava, ou vinha ali perto da Asa Norte Aí fazia a maior bagunça com a gente A caminhada segue e a gente já está na rodoviária do plano piloto Pra mostrar o bonecão Essa grande sacada que o Rolenberg teve em 1998 E que trouxe para todas as suas campanhas O Rolenberg ficou de cabelo branco E o bonecão também Ó, eu estou aqui com o Wanderson e o Jaderson Que está aqui dentro É o miolo do bonecão do Rolenberg O Wanderson também é Quanto tempo, Wanderson, pra vestir a roupa do bonecão? Dois minutos Dois minutos Dá pra ficar quanto tempo aí dentro? Dois minutos, duas horas e meia E cansa muito, é divertido Divertido O Rolenberg está aqui confletando Conversando com as pessoas Vem cá, governador, só um minutinho Fala aí o segredo do sucesso e do crescimento dessa campanha É dialogar com a população É conversar com as pessoas É ouvir as pessoas E junto com as pessoas Construir o que há de melhor para o Distrito Federal E o lema que tu disse toda hora? São quase 700 mil pessoas aqui Todos os dias E o Rolenberg fez sua caminhada No setor comercial sul Fez agenda também Correitor da Universidade de Brasília E agora a gente finaliza aqui Esse Rolé 40 Somos todos Brasília Vamos juntos, até a próxima Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Brasília se movimenta numa nova direção Rolenberg é 40, Brasília no coração Com o Rolenberg somos todos Brasília